Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Dizem que o sorriso faz o estilo acontecer Viva a sua moda, tudo o que fake é sempre demodê Tá começando mais uma edição do programa Mundo Fashion E no programa de hoje você verá Super entrevista com um dos maiores nomes da moda social masculina Ricardo Almeida nos fala não só sobre sua história Mas também sobre o mercado e muito mais A moda que não morresse gostar E o meu refinamento voilá As irmãs Romy e Millie nos contam um pouquinho sobre a história e o DNA da Missoni Uma das principais marcas italianas E ainda um super presente com a editora de moda Bianca Zaramella Que detalha tudo o que ela acredita que será tendência no verão de 2012 Não dá pra perder Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Eu quero que você conte um pouquinho do homem que vem aí Que está chegando que eu sei que agora com formas ajustadas Com ajustes inclusive até na fábrica né Com várias novidades A gente montou a fábrica nova que já está agora a todo vapor Com a passadoria funcionando Que antes só faltava terminar essa parte Estamos lançando além dos jeans né Que fizemos 20 modelos de jeans novos É uma linha de camisetas muito forte Decote V baixo, careca, estampa, sem estampa Continua os paletós Vamos trabalhar também paletós avulsos Sem estrutura nenhuma, sem forro Tipo camisa paletó É bacana porque permite no clima brasileiro né Quer dizer o homem consegue ficar alinhado Consegue ficar bonito mas sem tantos tecidos né Acho que favorece o nosso clima É e também o homem sempre fica meio perdido A hora que não põe um paletó É difícil você ter todo dia uma jaqueta diferente Ou uma malha diferente Quando ele põe um paletó Mesmo que seja um paletó camisa Que parece um paletó mas não é bem assim estruturado Ele se vê menos perdido Então é interessante E essa mistura com jeans também é bem interessante Agora que nós olhamos né Os homens todos trabalhando o tempo inteiro de terno E a gente vê o clima muito quente Eu queria que você contasse de tecidos pra gente Existem tecidos que favorecem esse homem Muita gente pensa Poxa lã, lã é quente Não, a lã é um tecido térmico Então a lã fria é o tecido mais indicado Eu tô aqui com uma lã fria Que ela vale Nossa fininha Super fininha Como quando é calor Porque na realidade a roupa que os beduínos usam no deserto é lã Por quê? Porque de dia não deixa o calor de fora entrar E a noite não deixa o calor do corpo sair Ela é térmica Ela é térmica Ela não é quente Aqui no Brasil Às vezes não tem aquela tecnologia toda Igual a gente trabalha praticamente só com os tecidos italianos Eles tem uma tecnologia que faz o tecido ficar muito, muito, muito fino Numa massa quase Então tem tudo que o homem gosta Então pra mim é um tecido muito bom Música Você que está há muitos anos, 25 anos, criando uma moda masculina com esse DNA, propriedade, criar naquela época, quando você começou, e criar hoje com essa tecnologia, com esses tecidos, mais fáceis, mais difíceis, ou conta um pouquinho de que momento, o que você acha desse momento da moda? É, o que acontece, bom, na realidade eu estou há 30 anos, porque 5 anos eu tive uma outra fábrica com sociedade, né, e a minha maior frustração na época era que não tinha esses tecidos importados, legais, porque era proibido importar, a importação não era liberada. Quando a importação foi, abriu, isso faz, vamos dizer, uns 20 anos, sou a primeira pessoa a trazer os tecidos importados, por quê? Porque eu já sabia que a importação ia ser aberta, na época eu fazia uma linha para a Hugo Boss, e a Hugo Boss, lógico, é uma empresa muito forte, me apresentou várias tecelagens lá de fora, eu fiz todos os pedidos, porque eles demoravam, vamos dizer, um ano para entregar, então aí o que acontece? Porque lá é tudo planejado antes, então eu sabia que ia abrir, eu já peguei, comprei, sabendo que ia abrir daí há 4 meses, então já... Você conseguiu ser vanguarda? Vanguarda de ter os tecidos que era o que mais me frustrava, porque hoje ainda tem alguns tecidos no Brasil, que até dá para trabalhar, mas realmente não são tão bons, iguais, os de fora, e eu não tenho exclusividade igual eu tenho lá fora, então por isso que eu acabo optando para trabalhar com os tecidos italianos. Oi, eu sou Bia Paz de Barros, editora do Caras Fashion, e estou ligada no Mundo Fashion da Band. Mas vocês percebem que hoje em dia o cliente final, ele tem um papel super importante na construção de um designer como você? Lógico, você vai fazer um teatro, você vai, uma peça, você vai trabalhar em cima daquela proposta, mas vamos dizer, para o dia a dia, com certeza eu tenho muito mais informação do que meu cliente, que hoje você tem várias histórias diferentes, então tem estilistas que apostam na roupa larga, e eu não aposto, então a pessoa que gosta da roupa larga, ele não vai comprar a marca Ricardo Almeida, ele vai lá comprar outra marca. Antigamente existiam poucas marcas que mandavam no mercado, então eles seguiam aquelas que eram as principais, e hoje não, hoje você tem estilistas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, você vê a São Paulo Fashion Week formou várias marcas que hoje vendem lá fora, e que antes não existiam, antes você queria um negócio diferente e era tudo de fora. Quem se identifica com a minha personalidade, é essa marca, eu vou atrás dele e acredito no que ele está fazendo. Isso é muito legal, porque é a construção do nosso estilo, quando a gente consegue detectar no meio de todos esses incríveis designers, o que tem a ver com a nossa personalidade, a nossa identidade, isso é muito bom. Muito bom falar com o Ricardo, que ele consegue passar de uma forma muito simples, toda a ideologia, o que ele é, o que ele acredita. Eu sei que eu quero agradecer você aqui mais uma vez no Mundo Fashion, manter informado no nosso portal, porque várias novidades, a gente está fazendo uma coisa muito legal, que todo mundo vai adorar. Com certeza vai trazer mais informação de moda, não é só moda a roupa, é moda o que está na moda. Mesmo porque tudo tem moda, se a gente analisar, tudo, não tem? Eu quero um beijo, e você que está aí, olha, não saia, tá? Porque a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações diretamente aqui do lounge, contando tudo. Eu gosto muito de coisas bem fofinhas, ligadas no estilo menininha. E hoje eu vim com uma saia de babado azul, com bolinha, e um cardigan que eu acho muito fofo. Tainá Freitas, hoje estou ligada no Mundo Fashion. Não saia daí, porque eu volto em instantes com as irmãs Romy e Millie, que nos contam um pouquinho sobre a história e DNA da Missoni, e você que está aí não pode perder. A gente volta lá, e você que está aí, olha.